Você vai encarnar Tadeu Schmidt. Aí você vai contar pra gente quem vai ser o próximo eliminado, com um belo discurso. Com um belo discurso. Com um belo discurso e aí o nome no final. Você pode tanto falar quem você acha que vai ser pelo que você viu aqui fora, ou quem você quer que seja, tá? Use a sua oportunidade sem moderação. Sua cânia é aquela ali. Manda. Quando eu terminar esse discurso, seremos nove. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. As responsabilidades nem sempre são as que você acha que são as suas. As responsabilidades muitas vezes são para com os seus, não para consigo mesmo. As responsabilidades nem sempre são para apontar o dedo para o próximo, pois quando apontamos o dedo para o próximo, apontamos automaticamente três para si mesmo. Cuidado com medidas. Não podemos deixar de saber que não podemos utilizar dois pesos para duas medidas. Assim como você olha no outro os seus erros, os erros da pessoa, você precisa ter a serenidade de olhar para os seus. E é por essa justificativa que você sai hoje do BBB 23. Larissa. Eita! Larissa eliminada por Gabriel, meu povo! Gabriel Schmidt mandou a letra. Caraca, hein, cara. Tu ficou com um rancinho mesmo, Larissa. Não, não, zero ranço. Não é rancinho. Não, não é ranço. Eu tô querendo polemizar. É a volta dos que não foram. Será que ela ainda vai? Se tem homem-aranha, né, Nuzi? Se tem homem-aranha, daí é coisa da sua cabeça. Homem-aranha? Vou falar aqui na minha vida. Não? Será? Vamos ver na tela as frases. Bom, mas acha mesmo que ela é a próxima ou que você quer? Não, é o que eu acho. O que eu espero. O que eu quero e o que eu acho. Porque lá dentro eu tive um discurso muito firme de achar muito injusto ter a repescagem. É um sentimento que, por exemplo, eu tava no top 9 e voltei pro top 11 e saí. Caramba. Então, tipo assim, é um sentimento ruim, mas sei que não tem nada a ver com ela, tem a ver com as dinâmicas do jogo, mas não deixo de me sentir prejudicado por conta disso. E eu, de fato, acho que as movimentações, essa oportunidade que ela teve, pelo pouco de informação que eu tive aqui fora, acredito que não esteja sendo tão bem utilizada lá dentro. Então, na minha concepção, o Fundo do Mar já quer colocá-la por essa semana. Ah, você acha que eles vão botá-la no faredão? Foi o que, pelo que eu conversei até, a minha saída era a intenção deles. Então, acredito sim que ela tenha bastante chance de sair. Tá explicado, então, Gabrielzinho.